Hello, ladies and gentlemen, aqui quem vai no Max e bem-vindos a mais um vídeo de Feed and Grow Fish Vocês pediram aí, agora saiu um novo update, o 0.9.0 Onde eles estão remexendo, passaram acho que dois meses remontando todo o código do jogo Pra poder rodar melhor a parte de multiplayer Mas ainda não tá funcionando direito, na verdade eu não sei se tá funcionando Eu fui testar e não consegui ainda fazer funcionar Mas eles lançaram também uma modificação no mapa Swamp Que é o pântano, né, eles colocaram novas coisas, tem peixes diferentes também Tem alguns peixes que foram, por exemplo, a piranha tá completamente diferente e tudo mais Ainda não vou mostrar isso pra vocês, o que eu quero mostrar hoje é tentar matar o Megalodon Porque eles também mudaram bastante o Megalodon E a gente vai aqui tentar no Great Map, ou no oceano, acho que é Great Map A gente vai tentar matar o Megalodon, beleza? Vamos lá matar o Megalodon, que eu quero tentar, na verdade, desde o começo, né Então porque aqui a gente entra, vai ter as moedinhas, eu vou ter zero Porque acabei de começar o jogo E aí eu vou começar a crescer até pegar um dos peixes maiores Eu não sei com qual eu vou conseguir matar o Megalodon Talvez eu consiga matar com o primeiro, eu não sei, beleza? Vamos ver aqui, vou começar com o Bibus Eu vou começar com o Bibus de... Esse aqui mesmo, o que tem esqueleto, que eu acho bem louco E nós vamos indo aqui até conseguir pegar o último aqui A gente tem, o que a gente tem? Orca e o Tubarão Baleia Vamos, talvez uma Orca, uma Orca acho que vai conseguir matar o Megalodon facilmente Não sei, vamos tentar Vamos lá, Bibus esqueleto, bora lá Ok, eu nasci aqui no meio de um monte de outros Bibus Eu não quero a minha gangue, sai fora gangue Vocês ficam roubando minha comida Toda vez que eu vou jogar com o Bibus aqui, ficam roubando minha comida Eu vou ter que começar comendo essas coisinhas, isso aqui é novo? Parece um cérebro? O que é isso aqui? Não faço ideia, o que é isso? Vamos ver Ele é aquela frutinha? Será que eles modificaram aquela frutinha? Parece que sim, hein? Uma frutinha mais bonitinha até Vamos matar essa estrela do mar aqui também Então esse jogo aqui, pessoal, ele tá atualizando há muito tempo Eu fui olhar, tem vídeo de 3 anos atrás do lançamento do primeiro vídeo desse jogo aqui E ele ficou famoso no YouTube porque muita gente gosta desse jogo aqui Então ele acabou ficando famoso aqui no YouTube O YouTube meio que recomenda pra muita gente Pô, deixa eu dar licença, eu tô comendo um caranguejo Também quero participar da festa, pô Também quero participar, obrigado Deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer Isso, comi, já tô level 2 Vou continuar aqui, tô com duas moedas Vamos comer mais um caranguejo aqui Vem cá, caranguejo Vem cá Deixa eu pegar você e eu vou levar você pra longe Deixa eu... Dá licença, caranguejo Deixa eu levar você pra lá Não, ele não deixa Deixa eu matar você então primeiro Mata, depois eu levo Não, 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 sai fora! Ô meu, vocês ficam roubando minha comida Vocês estão de brincadeira Vocês estão de brincadeira, né? Dá um pedaço, fui eu que peguei ele Me dá um pedaço Me dá um pedaço disso aqui Roubaram minha comida? Pelo amor de Deus Eu sou esqueleto Eu tô magrinho Eu preciso de um pouco de comida Ok, vou começar a me aventurar aqui Nas profundezas do mar Provavelmente eu vou acabar morrendo Se eu não tomar cuidado Tem um Nemo ali, hein? Vamos tentar pegar o Nemo 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 Tô com saudade de você, cara Faz tempo que eu não te vejo aqui nesse jogo Você tá com medo? Tá com medo de mim? Vem cá Vem cá Marlin Não, tem um bicho atrás de mim Calma, deixa eu correr, Marlin Corre também porque ele vai te matar Ele vai te matar, Marlin Au, 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 au Tô me atacando aqui, mano Tô comendo aqui os bagulhinhos Vieram me matar Tô quase morto, cara A Dória ali foi atacada Eu quase morri junto Caramba Deixa eu subir de volta aqui Que eu tô... Aqui em cima tem mais comida Posso comer uns caranguejos aqui Quero ficar pelo menos até, meu Cinco, seis Daí a gente consegue Rapidinho subir de level Tem seus parentes sanguessugos aí Que não me deixa caçar sozinho Eles vêm pra cima de mim aqui Vamos lá Vamos ver se eu acho Uma dasquelas frutinhas Então, pelo menos Chegar a nível Level três e tal Beleza Achei uma estrela do mar aqui Deixa eu... Pegar Vai, mata Boa Ótimo Tamo quase level três aqui Perfeito Tamo dois e meio Puta, vai demorar, hein Até eu pegar o megalodon Olha, esse aqui é o megalodon? Não, é um tubarão branco só Vamos pegar mais coisa aqui Eu quero procurar, mas Tá meio vazio esse oceano Não sei o que tá acontecendo Tá meio... Sem nada Cadê os peixes aqui pra eu comer? Ah, tem frutinha aqui ainda, hein Era uma outra fruta diferente Para, vocês são muito chatos, cara Deixa eu comer Eles comeram tudo Não deixaram eu comer nada Vocês são uns bando de filho da mãe Sai de perto de mim, por favor Eu tô comendo aqui de leve Parem de roubar as minhas comidas Eles comeram tudo Como assim, mano? É assim que eu fico, tá? Quando alguém toca na minha comida É desse jeito que eu fico Mano Sai Gang off Sai fora Sai daqui, mano Caraca Bando de ladrãozinho Safados Então como eu tava dizendo É exatamente assim que eu fico Quando alguém toca na minha comida Eu... Tira a mão da minha comida Ok, tem tartarugas aqui Ok Eu não quero mexer com elas Eu quero comer essa frutinha nova aqui Parece que ela dá bastante XP Vamos lá Come aqui Seis É a mesma coisa, vai Seis, seis, seis As tartarugas aqui Será que consigo atacar elas? Eu tô muito pequeno ainda Acho que não Vamos dar um rolê aqui Quero chegar a level cinco, vai Olha que beleza, pessoal Achei um pedação de carne aqui no chão Sei lá o que aconteceu aqui Alguém largou um monte de carne aqui Eu tô só comendo aqui Todas as partes do peixão aqui Tamo com dezoito moedas já Olha aí Só De level cinco Vai, vai, vai Come Mastiga aqui, ó Isso, tem mais carne ali também Vamos mastigar tudo Sai, sai Caranguejo Se você comer a minha carne Você tá ferrado, caranguejo A tartaruga Não, me deixa, tartaruga Me deixa Me deixa comer, cara Não encosta em mim Não encosta em mim Tira a mão de mim Obrigado Não, tartaruga Não faz isso Não, me deixa comer Me deixa comer quieto Me deixa comer quieto Isso, me deixa Level sete Isso Sai, tartaruga Vou ter que comer você Vou ter que comer você, então Vem cá Vou comer você Vou te atacar Ai, meu Deus Não, ferrou Ela é forte ainda Vou morrer, vou morrer Vai pra lá Isso Cadê a carne? Você comeu? Você comeu caranguejo Você comeu, então você vai morrer Então você vai morrer Você vai morrer Isso Mata Matei Matei a caranguejo Isso Vem cá agora É só a carne Muito obrigado Tá bom Achei bastante coisas aqui Achei Já tô level sete Vou tentar chegar Level dez aqui Vou procurar Às vezes o megalodon Ou algum outro Sei lá Tubarão branco Eles levam a carcaça E deixam paralisadas Assim no mar E eu consigo comer Meio que eu viro um Urubu Do mar Comendo aqui as outras coisas Vamos começar a pesquisar Aqui se tem alguém Eu tô com medo Desses peixes de espada Me atacarem Mas tudo bem Morrer, morreu A gente compra outro peixe Esse peixe tá morto? Você tá morto? Ele não tá morto Ele não tá morto Sai, 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 sai Tô correndo, tô correndo Vai, 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 vai Vai embora Vai embora daqui Ah, não Não, eu já tava level dezessete O tubarão branco me pegou, cara Não, foi uma mordida só Ai, caraca Tá bom, então Vai, vamos fazer Não, 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 não Vamos trocar de peixe Vamos trocar de peixe Tem um peixinho vermelho aqui Noroiguês Vamos pegar um dos novos aqui Será que tem algum novo? Não, acho que todos os novos São em outro lugar Dá pra pegar até qual? Vamos pegar um peixe Bastante aqui Eu vou pegar o Mahi-mahi Vamos lá Um peixe Parece havaiano Sei lá Vamos começar aqui A pegar E comer más coças Eu não quero nascer e morrer Que aí eu perdi 30 moedas Por favor Vamos procurar Tem um tubarão branco ali Corre, corre, corre Corre Tem uma carne aqui Não, é um peixinho vermelho Não, tem uma carne Vamos começar comendo aqui Hum, boa Vamos lá Começar a caçar agora Pegar a Dory aqui Vem cá, Dory Peguei Matei na primeira mordida Nossa, coitado Matei a Dory Foi mal, Dory Uma das suas familiares Tudo bem, vamos lá Pega aqui Isso Explodiu em pequenos pedaços Ótimo Comi tudo aqui Será que consigo comer uma tartaruga marinha? Tô com vontade, hein Vamos ver se consigo comer a tartaruga Vem, tartaruga Pega ela Peguei 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 você Vem aqui Peguei você Morre Não morre Caraca, o casco dela tá protegendo, será? Mata Mata Mano, é muita vida que a tartaruga tem Morreu? Não, ainda tá se mexendo Mata Oh, meu Deus do céu Não é possível que um ataque no mar demore tudo isso Vai Mata Ok, eu não consigo matar e ela não consegue morrer Morreu? Não, ainda não Caraca, tô atacando por baixo e não morre Quanto de vida tem uma tartaruga? Meu Deus do céu Aí, morreu 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 Ela morreu, ok Coitadinha da tartaruga, mas a gente precisa se alimentar É a lei da selva Vai, tartaruga Ainda tá saindo gás pela... O oxigênio, né? Pela... Pelo nariz dela Olha lá, tá saindo Acho que eu tô esvaziando os pulmões dela quando eu esmago a caixa toráxica dela Vai, meu filho, morre! Virem pedacinhos aí, por favor Caraca, eu juro que eu tô tentando, mas o bagulho não morre Aí, morreu! Morreu! Isso, come tudo isso Come Isso, muito bom Ah, que delícia! Come tudo Preciso mastigar mais, ok Mastiga mais, isso Vai comendo tudo Perfeito Olha aí, tamo quase level... Nossa, ainda level 2 Meu Deus, que demora! Aí, pessoal, cheguei a level 10 Vamos lá, tô ficando cada vez mais forte 63 moedas Bora, vamos matar aqui, ó Esse aqui... Ah, não, esse aqui é meu amigo Caramba, não vamos matar esse, não Pegar esse aqui, grandão Vamos pegar o grandão? Vamos pegar o grandão, vai! Ele só consegue me engolir E eu tô grande demais pra ele Vamos comer Mata ele Mata ele! Caraca, ele tá me machucando Matei? Matei! Aí, vamos levar ele pra superfície Pra gente comer ele calmo aqui, ó Vai, leva pra superfície Ele vai quebrar Uh! Maravilha! Já desce... Nossa, eu subi muito Caraca, dá pra subir muito com isso aqui Dá pra comer essa carne Ainda preciso mastigar Preciso mastigar Vamos comer tudo aqui Level 11 Aí, 82 moedas já, mano Tô detonando, ó Com 84 moedas Vem com tudo aqui pra fora Vamos ver, ó Saí da água com tudo, ó Vamos olhar lá pra fora Uh! Muito bom, mano Esse peixe pula muito, caraca Ai, meu Deus Entrei numa briga aqui Com dois deles Não! Me larguem! Me larguem! Não, 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 não O tubarão branco tá logo ali, mano Me larga, pelo amor de Deus Me larga! Ok, tô machucando Matei um Falta matar o outro Metade da vida já foi Matei os dois Pronto É, viraram comida Ok, level 14 já Ô, louco O Megalodon e o... E o... E o moça Tão brigando Caraca, que animal Eu não sabia que ele se machucava O Megalodon ali Vai, ele vai matar o moça, será? Será que eu consigo comer a carne? Ou ele é muito agressivo? Vai, mata, mata, mata o moça Matou? Parece que sim, hein? Caraca, olha que animal, velho A treta dos dois Mata ele! Ok, tá quase matando, eu acho Matou! Ele matou o moça! Eu vou tentar comer a carne do moça Vai, 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 vai Sai, 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 sai Mata... Eu quero tentar pegar ele Mas o Megalodon vai me comer, eu acho Vai, 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 vai Calma, calma Isso! Calma Não quero nem acelerar Vai, vai, vai Eu posso levar embora essa carne? E se eu levar embora? Ele vai reclamar? Ih, por favor Não quero morder o bicho errado Aqui, eu quero morder o bicho morto Não me mata, por favor Não me mata Corte! Ah! Socorro! Ok, calma Ele largou Largou a mão Largou a mão, é minha carne agora Minha carne Isso! Eu quero comer tudo Vou comer o moça inteiro por causa do Megalodon Valeu, Megalodon! Obrigado, velho! Que animal, mano! Vamos ver até que level aqui, será? Vou comer o moça aqui Porque depois eu vou pegar o Megalodon, velho Vocês vão ver Vou atacar ele Ele deve ser mais forte até Eu não sei porque eu nunca briguei com ele Não sei quanto que ele vai me matar Você vai matar rápido Ok, tem uma sombra aqui Por favor Não Ok, não Ele não come carne Ele só gosta de matar Ele é feroz Ele é tipo um assassino Ok, level 17 Eu tô comendo todos os pedacinhos Ninguém vem me encher o saco até agora Vamos ver aqui, ó Dividei esse pedação aqui de carne Quero comer pedaços maiores, velho 17, mano Eu tô com muita moeda Já dá pra comprar a orca se eu quiser Talvez eu mate com esse aqui, hein Talvez eu vá matar o Megalodon com esse aqui Aê, terminei, moça Level 18 Vamos lá Já tô há uma hora gravando isso aqui Pra chegar a level 18, porra Demora pra caramba E de novo Nossa, eles ficam brigando um com o outro, velho Que absurdo Vamos comer isso aqui de baixo, ó O que é isso aqui? É uma witch É o witch cotossauro lá Eu fiz já um vídeo desse cara Deixa eu matar você, vai Deixa eu matar você Isso Você morreu? Morreu Vou matar você Ah, toma Ok, deixa eu comer ele inteiro aqui Ó, pessoal Vou fazer um negócio aqui Eu vou me matar Porque eu tô bem grande Vou me matar aqui Eu vou trocar que eu quero a orca Assassina que eu nunca joguei com ela E eu vou deixar aqui Que é bem onde estão lutando ali O moçassauro Eu quero ver se a minha carne fica por aqui E aí eu venho comer minha própria carne Vamos ver Vou trocar aqui Vou pegar É... Cadê, cadê, cadê? A narval tá aqui A orca eu quero Vamos pegar a baleia assassina Ó, quanta carne eu deixei ali Vou ver se eu consigo fazer esse truquezinho Pra trocar de peixe e não perder a minha carne toda ali Eu nasci aqui onde as orcas nascem Que é no meio do gelo Tem que ir lá pro lado do oceano mesmo Pra gente poder Nossa, olha a Mob Dick ali Eu não quero ser pego por ela, não Vamos pro outro lado aqui Olha, o Megalodon deixou mais carne pra mim aqui Será que eu consigo comer aqui a carne e ele não vai me encher o saco? Tomara Ele matou o moçassauro de novo Tá, eu vou comer primeiro a carne aqui Depois eu vou buscar as minhas lá Se eu consigo Vamos ver se eu consigo comer tudo isso Engole tudo isso de uma vez Engole Isso aí, orca Vamos subir aqui de nível Caraca, é muito Cadê a carne? Cadê a carne? Cadê a carne, pessoal? Vocês comeram tudo? Não é possível Ah não, tá aqui Achei que esses peixinhos tinham comido tudo Comer aqui Ah, que delícia Caraca, vai demorar muito pra subir de level Meu Deus Ah, eu comei inteiro Até esse pedaço enorme ele come Ok Eu só tô level 2 Eu comi um moçassauro inteiro e tô level 2 Vamos procurar Que eu acho que é ali embaixo que eu deixei a minha carne Ali, ó Ali embaixo daquela pedra ali Cara, eu acho orca Um bicho muito bonito, mano A baleia assassina Será que tá aqui ainda? Ou comeram? Eu acho que foi aqui que eu deixei, não? Ou eu tô equivocado? Ah, meu Deus Tô ficando sem ar Esqueci que a orca tem que respirar Sobe então, orca Vai, vai com tudo Vai com tudo, orca Eeeh, pula pra fora Que bonitinha É, eu não tô achando a minha carne, pessoal Vou comer aqui, ó Vou tentar atacar o Itch Cotossauro aqui Que eu sempre esqueço o nome Será que eu mato ele? Vamos ver Ele parece que tá fugindo de mim Nossa, cara Eu mordo muito forte Eu mato qualquer coisa Tenho certeza Nossa, eu vou matar um tubarão branco agora Eu vi um tubarão branco por aqui Onde é que ele tá? Ali, o tubarão branco Vamos tentar atacar ele Se eu morrer, eu começo de novo Tá o level 3 só Vamos lá Vou atacar ele de frente mesmo Vem cá Vem Vem cá, tubarão Vem cá, deixa eu virar Morde você Morde Isso Peguei Ah, não Não, não Tubarão branco Sai fora Sai fora Deixa eu virar Ah, não Ele vai me atacar Ok, ataquei ele de novo Ele vai matar? Matar ou não? Ele tá fugindo Calma, cadê? Nossa, a câmera ficou louca Ah, socorro Mata ele Isso, pega mais uma na cauda Vira tudo Vira tudo Porrada nele Porrada nele Isso, mata Mata o tubarão Matei, matei Matei, eu acho Eu acho que eu matei 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 o tubarão branco Ok, eu já mato todo mundo então Agora eu quero ficar forte pra matar o Megalodon, mano Vamos lá, junta tudo aqui de comida Agora é ficar farmando aqui Eu vou tentar chegar mais ou menos no level 25, 30 Eu acho que isso aqui vai demorar um pouquinho Porque eu tô só level 4 E vai demorar pra caramba aqui Eu já tô há uma hora e meia gravando Então eu acho que vai demorar O problema do Feed and Grow Fish é esse, pessoal Eu demoro demais pra gravar isso aqui, mano Vamos tentar matar esse peixe antes de eu ter que subir pra respirar? Vamos ver Vai Não, não dá Vamos respirar então Pessoal, eu tô level 22 aqui Eu tô tranquilo com os tubarões aqui, martelo Tô farmando eles aqui Eles correm de mim Eu tô gigantesco perto deles, se vocês olharem aqui Mas tá demorando demais Levo 23 agora Vamos pegar mais ar O problema é que eu tenho que ficar voltando Pegar ar Não dá pra ficar aqui embaixo O tempo todo Então eu vou tentar Opa, tem um pedaço de carne aqui Um pedaço de carne grande Acho que era o moço aqui Vamos pegar e comer Tudo isso aqui Ah, muito bom Quase level 24 de novo De novo não Já, né? Já não Eu tô há muito tempo Eu espero não morrer, cara Porque eu não tenho tempo pra gravar Vou ter que gravar em outro disso aqui Se eu não conseguir matar O, o, o megalodon agora Nós vamos matar ele agora 24 Level 24 é bom Eu acho que Meu, eu tô grande demais já, velho Vamos procurar Onde é que tá o megalodon agora Que eu vou atacar ele Agora, gente Agora o negócio Cara, a orca pula muito, velho Olha que animal Olha o megalodon ali Tô vendo Tô vendo o megalodon, gente Vou comer primeiro a carne aqui Pra crescer mais de level Caraca, mano Vamos Acelera Isso Come toda a carne Pra gente chegar a level 25 Aê, level 25 Boa Vamos pra cima do megalodon agora Chega aí, megalodon Cadê você? Aê Ele fica sumindo Vamos atacar ele Vamos atacar ele pelas costas Vai Acelera Vai Isso Vem 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 Peguei você Meu Deus, ele dá muito dano Não Por favor, não me mata não Não, não, não Por favor, não Não, não Demorei tanto pra chegar até aqui, velho Por favor Ah, não Putz, é vida, cara Vou ter que fazer isso de novo Não, não dá, cara O nome do vídeo vai ter que ser Matei o megalodon Ai, mano Vamos de novo aqui Vamos comer mais a Vou comer a mobdick antes Que aí eu ganho mais XP Sei lá, mano Nossa senhora Vamos lá, pessoal Tô level 38 Você pode ver que eu tô até com outra camiseta Eu... Já é outro dia até Porque eu não consegui gravar tudo Demora demais Acabei morrendo várias vezes E agora eu tô gigante Eu vou atacar ele quando tiver que level 50 Vamos lá Eu vou conseguir aqui Vai, acelera Isso, mata Nossa, eu tô destraçalhando Tubarões martelo Olha o tamanho Parece uma baleia o meu bicho aqui, mano Vamos lá, level 38 Ai, meu Deus Demora muito, cara Sério Vocês também, velho Vocês querem conteúdo novo Vocês querem conteúdo diferente Eu tô tentado, mano Tô tentado fazer aqui, mano Nossa senhora Olha o destraçalhamento que eu fiz aqui Tá até começando a bugar já Eu quero level 50, mano Vamos 50 Falta só 11, mano Falta só mais um pouquinho Vai Vamos lá, pessoal Level 45 Eu já tô engolindo tubarões direto, ó Ah, esse aqui não Tubarão tigre ainda não engulo Mas o tubarão martelo Vai de uma vez, velho Já level 46 Nossa, ficou escuro de repente Ah, porque eu tô muito fundo Quando eu vou mais pra cima Clareia um pouco, né? Isso Vamos lá Vou passar um pouco de level 50, talvez Ou não Level 46 é o... É o... Level 50 vai ser o número certo Ó, comei aqui, ó Tubarão martelo Pra vocês verem, ó Tubarão martelo Vou engolir de uma vez, ó 422 XP Aí, level 50 Vamos atacar agora o megalodon Eu espero que dê certo Senão eu vou ter que colocar Tentar, sei lá Level 100 Matar mais um desse aqui, vai Vamos comer mais um pouquinho Vem cá Deixa eu comer você Pronto Isso Aí, muito bem Vamos procurar o megalodon agora Ali o megalodon Vamos pra cima dele, gente Eu acho que eu consigo matar ele Vem cá, megalodon Tá pra fugir por quê? Tá com medo? Vem cá, filho Nós vamos matar você agora, mano A boca dele é cheia de dente Uh, dá pra comer um pouquinho aqui Virar level 51, hein Antes de eu atacar ele Porque ele matou o moçassauro Deve ser toda a carne do moço aqui Vamos lá Peguei ar Vamos Vem, vem Agora sim 400 Nossa, matei Matei aí Matei o megalodon Três mordidas, cara Que animal, velho Caraca, ele tá aqui do meu lado de novo Pega ele Pega ele Isso Mata Isso, mata de novo Caraca, já level 52 Ele vai vir de novo Ele é agressivo Ele é agressivo Ele fica nascendo e vindo de novo Caraca, eu vou morrer Eu vou acabar morrendo Mata ele de novo Olha, ele nasce rapidão, mano Vai, 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 vai Vamos pra cima dele Quero tentar agora engolir ele De uma vez só Será que dá? Vem cá, megalodon Aqui, ó, aqui Vem aqui, ó Tô aqui Vem Isso Toma uma Toma duas mordidas Toma três mordidas Morreu Ah Morreu Olha só Ele todo zoado aí Que animal, velho Nossa Tá com uma mordida no lábio aqui A boca do tubarão Do megalodon Tá muito animal, velho Olha Que louco Dá pra engolir um bicho inteiro Vamos lá Comi Olha ele aqui embaixo, ó Ele já nasce aqui, ó Ele já nasce aqui Eu vou tentar matar ele várias vezes Vamos ver Ele tá me empurrando pra fora da água, velho Caraca, o bicho é muito agressivo, velho Vai, come mais aqui Ele tá vindo de novo Ah Ô, megalodon Me larga, velho Ô, 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 ô Pera aí, pera aí Onde você vai, mano? Você tá pra fora da água Isso, mata, mata ele Mata Pronto Toma aqui Eu vou comer mais aqui Level 55 Vamos aqui Vamos fazer mais Ai, meu Deus Ele tá pegando de lado Ele tá pegando de lado Ele vai me matar Não, filho da mãe Me larga Me larga, seu filho da mãe Me larga Ele vai me matar Mas ainda assim, cara Ele acabou me matando, mano Nossa Não acredito, velho O bicho é muito forte Muito agressivo Ai, mas desculpa, pessoal Eu não tenho mais paciência Eu já tava level 66 ali Comendo os megalodons E acabei morrendo pra ele Eu não tenho mais paciência Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Que deu um trabalhão, tá bom? Então lembra de deixar o like Então eu vou Se você gostou do vídeo Seita o dedo no botão do like Que me ajuda demais com o canal Lembra de me seguir nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo E como sempre Nós nos vemos num próximo vídeo Tchau 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 Tchau